Olá, meus amores, tudo bem? Hoje, na nossa aula de inglês, faremos uma revisão sobre My School Objects, meus objetos escolares, e My Favorite Number, meu número favorito, tá bom? No número 1, nós vamos ligar as imagens aos seus nomes correspondentes. Então, nós temos lá alguns objetos escolares, e ao lado temos, it's a ruler, é uma régua, it's a book, isto é um livro, it's a crayon, um giz de cera, it's an eraser, é uma borracha, e it's a pencil, este é um lápis, vocês vão ligar, tá bom? No número 2, vocês vão completar as frases com o nome dos School Objects, que estão relacionados após as frases, tá bom? Letra A, this is a, qual o nome desse lápis? Como que se fala lápis em inglês? B, this is a, como é mochila em inglês? C, this is a, temos aí um caderno, e letra D, this is a, este é uma, como que se fala caneta hidrocor em inglês, tá bom? Então, vocês vão escrever o nome desses objetos em inglês com letrinha cursiva, ok? Vamos agora para o número 3. No número 3, vocês vão colocar a quantidade desses objetos que estão aí nesse grupo, tá bom? Então, vocês vão ter que dizer a quantidade de bolas, balls, de dolls, bonecas, de books, livros e de crayons, giz de cera, tá bom? É só colocar o número, mas claro que nós vamos contar em inglês, tá? Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, tá bom? E no número 4, vocês vão ligar com cores diferentes a quantidade que nós temos de cada objeto. A quantidade de ioiô, de balls, de apples, kites e de oranges, tá bom? Então, lá do outro lado está four, quatro, three, três, one, um, five, cinco e two, dois. É só fazer a relação, tá? Correlacionar. Ligando cada objeto com uma cor diferente, tá bom? É isso, meus amores. Façam com atenção. Qualquer dúvida, a tia Miliana está aqui. Podem me procurar, tá bom? Não deixem de procurar a tia. Um beijo, até a próxima. Um beijo, até a próxima.